Bom dia a todos que acompanham a partir de agora o nosso Balanço Geral, sejam bem-vindos. Hoje é quarta-feira, 26 de fevereiro de 2020. E eu começo a edição de hoje com uma notícia que acaba de chegar com exclusividade. Está preso o homem que mandou matar o advogado Hans Brasiel. Bom, este é apontado pela polícia como o mandante do assassinato. Brasiel, que foi morto em Aruanã no início do mês. A repórter Jaqueline Mendonça já está posicionadíssima para falar sobre o assunto. Jaqueline, agora sim a gente percebe todo o desfecho por parte da Polícia Civil. Traga as informações, por favor. Bom dia.